Eu tenho um cachorrinho Esse cachorrinho é esperto E é lis igual sabonete Um dia eu saí com ele E na rua eu dei bobeira Ele viu uma cachorrinha E o cachorro escapou da coleira Pega o cachorro, segura o cachorro 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 Pega o cachorro, vai! Isso aqui é piseiro, ninguém! Eu tenho um cachorrinho E ele é muito danado Eu tenho um cachorrinho E ele é muito danado Esse cachorrinho é esperto E é lis igual sabonete Esse cachorrinho é esperto E é lis igual sabonete Um dia eu saí com ele E na rua eu dei bobeira Eu tenho um cachorrinho Eu tenho um cachorrinho E o cachorro escapou da coleira Pega o cachorro, segura o cachorro 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 Amarra o cachorro, vai! Pega o cachorro, segura o cachorro Pega o cachorro, segura o cachorro Segura esse cachorro, menino Segura esse cachorro